O meu entrevistado de hoje foi o meu cunhado. Agora ele está. Tirei umas pitombinhas para ele lesar, umas pitombinhas para ele lesar e sopar. E beber água de coco. Meu entrevistado. Não é, meu entrevistado? Não é, meu entrevistado? Não é, meu entrevistado? Não é, não? Olha aí, ó. Bebendo água de coco. Meu entrevistado. Isso é o produto que eu ganhei no meu cunhado. Água de coco. Água de coco. E a mulher dele está aqui para interpretar ele. Ela interpreta ele e eu, e você interpreta eu. Viu? Entendeu? Telefone para o meu entrevistado. Tá atravessado aí. Vá. Ó, gente. O seguinte é esse. O meu entrevistado, ó. O meu entrevistado, ó. E eu. O meu entrevistado e eu. Nós não sabemos falar com vocês, não. Vocês falam no mar. A gente não fala no mar. A gente fala diferente de vocês. Diferente de vocês. Aí, vocês, olha aí. A gente, a entrevista que ele teve comigo, foi uma entrevista muito boa. E que a gente descobriu. Onde é que é a barragem? Tem uma barragem lá aí. Tem uma barragem lá aí. É. Bojadinho. É. Bojadinho, né? É. O meu entrevistado é Bojadinho. Mas que aí, babá? Onde é, meu senhor? Bojadinho. E Bojadinho. E Bojadinho. Viu? Diga aí. Diga aí mesmo. Bojadinho. Diga assim. É, diga assim. Ele tá dizendo que é em Bojadinho. Ele tá dizendo que tá em Bojadinho. Aponte aí pra ele. Bojadinho tá chamando Bilililu. Olha aí. É, ela pede de Bililu, né? Bojadinho. É. Né? É não? Pede Bililu, não? Não, não. É não? É Bililu. Eu pensei que você pede Bililu. 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 O anazinho. O anazinho, o anazinho. É, eu pensei que a barraça fosse lá perto da dele mola. Pilililu. Eu pensei que fosse lá perto dele, onde ele mola. Mas não é lá perto da dele mola, não, mané? Não. Tu mora, lá é, é Bojadinho. Bojadinho. Entendeu? Ah, sim. Bojadinho é culpa de Bil. E ele, ele é de onde? Aquele Pilililu. Eu não conheço isso, não. Quem é Pilililu? Aqui passando televisão. Não. Ele faz também um, ele tem um canal no Otubo. É. Aí ele, é, eu pensei que fosse lá em Bojadinho que ele morasse. Hum. Lá perto da casa do mané. Mané mora lá, olha lá, mané. É seu Bil. É seu Bil que mora em Bojadinho? Seu Bil? E é? Olha. O carro aí que ele falou. Tchau, gente. Tchau, gente. Ponto vai em caminho. Tchau. Tchau, gente. Deixa o like, se inscreve. Tchau. Vamos fazendo doido.